Música Visitamos o Museu da República, no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Música Pensa num palácio imponente. Consagrou-se como um monumento de grande importância histórica, arquitetônica e artística. Música Aí o Salão Ministerial, com as pastas que regiam os rumos do Brasil naquela época. Música Antiquários valiosíssimos e um quadro que representa muita democracia que mal engatinhava. Música Sala dos símbolos. Música Antigo e moderno. Olha as urnas aí. Música Ulisses Guimarães e a Constituição. Música Bom, por toda a parte, encontramos exposições que marcaram e ainda marcam a geopolítica do nosso país. Música Música A face de Getúlio Vargas morto. Música Meio mórbido, não é? Música Olha aí o Gregório Fortunato, fiosco dele de Getúlio. Música Música O Rau da Escadaria nos conduz ao segundo andar. Música Por aqui passaram muitos imortais. Música A sala da capela. Música O salão francês servia de refúgio e apoio às recepções oferecidas no palácio. Música O salão nobre é um luxo à parte. As imagens da vida de Apolo estão presentes nos frisos do teto. Aqui, além dos deuses figurados, os anfitriões realizavam recepções e bares de gala. Música A decoração do salão pompiano é inspirada nas casas de Pompeia, Cidade italiana devastada pela erupção do vulcão Vesúvio. Música O salão veneziano era usado como sala de visitas. Nele, há um lustre central em bronze e cristal, candelabros e grandes espelhos. Música O salão mourisco é inspirado na arte islâmica. Era um local masculino, usado como sala de jogos ou mesmo para fumar. Música O salão dos banquetes era utilizado durante o período em que Getúlio Vargas ocupou o catete, como um espaço para reuniões ministeriais, por exemplo. Música Aqui o gabinete de Getúlio Vargas. Percebe-se alguns inscritos do presidente. Música Destaque para o elevador privativo da presidência, luxo puro. Música O último andar do palácio era destinado aos aposentos privados da família do barão de Nova Friburgo. E mais tarde, das famílias dos presidentes. Com o passar do tempo, o mobiliário e a decoração foram sendo alterados de acordo com as necessidades de cada morador. O destaque fica para o quarto onde Getúlio Vargas se suicidou. O pijama e o revólver usados na fatídica noite estão expostos. Ah, e também a carta de despedida que contém a célebre frase Saio da vida para entrar para a história. Música 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 Música